Tudo bem com vocês? Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, se não está, vai ficar melhor ainda. Eu queria fazer hoje, até deixei ligado já aqui a frigideira, eu queria fazer com vocês hoje um feijão branco. Eu vou botar já aqui o arco, a cebola, tá? Cebolinha, cebola, cebolinha mais de bem. Ó, cebola, eu vou fazer o feijãozinho branco, que eu já deixei cozido, né? Pra vocês terem a opção também, como que você deve fazer o seu feijão branco. Aqui eu deixei assim, não, eu vou fazer o tomate, deixa eu deixar aqui dentro. Ó, o tomate barcozinho, tá bom, amor? Eu vou fazer aqui a cebola, a cebola, O tomate barcozinho, o tomate, tá bom? E agora eu vou colocar, vou colocar o feijão, ó, feijão branco, tá? Feijão branco, eu já tinha colocado uma pimenta do reino nele. Vamos, ó, agora eu vou depender do feijão ferver. Vou colocar um pouquinho, vou colocar um pouquinho de, vou colocar um pouquinho de sal, porque a gente já colocado, pra cozinhar, eu vou, sabe? Vou colocar um pouquinho de sal, porque a gente já colocou mais uma pimenta do feijãozinho, ó. Vou cozinhar ele. Esse é muito bom, esse feijão. Feijão branco. Esse feijão branco é muito gostoso. Se você souber fazer ele desse jeito aqui, ó, Então, você cozinha o feijão, né? Aí você afoga o alho, você põe a cebola com tomate. No meu caso, aqui eu tenho o alho já que eu preparei, e qualquer dia eu vou ensinar a vocês. Aqui eu vou pôr, é... É... Coloral. Só que o meu coloral, o meu coloral, aqui, ó, ele é... Vou pegar aqui dentro do livro. O meu coloral, eu deixo ele no óleo, sabe? Agora, como eu não pus óleo gordura nenhuma aqui nesse feijão, então, eu pus agora com o urucum. Você pega, ó, você compra a sementinha dele, põe no óleo, sabe? Frito no óleo. Agora eu vou colocar aqui, ó, o alho frito, ó. Então, eu já deixo fritinho. Adianta. Às vezes, não dá tempo, sabe? De fazer... É que o alho, entendeu? E com o feijão branco, muito bom. Com o feijão branco, faz parte da nossa mesa também, né? Poucas pessoas têm costume de usar o feijão branco. Você quer pimenta do reino, que eu não amalço muito ela? Tá bom, gente? Olha, eu quero que vocês façam a companhia bem, assim. Se você tiver, é... Eu puxo, né, dobradinha, que eles falam, assim, coloca. Só que no meu caso aqui, eu não vou pôr. No meu caso aqui, eu vou colocar calabresa frita. Tá bom? Deixei um beijo bonito também. Tem esse cheiro verde. Então, vocês cozinham o feijão, deixam do lado, uma folga deletinha aqui, ó. Esse feijão aqui, ele é muito bom. Feijão, eu acho feijão preto, esse feijão, eles são, tem mais nutrientes, sabe? Vocês podem fazer ele com frita até com o macarrão, né? Aqui, ó. Tá vendo assim, ó? Agora, eu vou colocar calabresa. Já tem uma fritada nela, tá bom? Ó, bonito, né? Bonito e gostoso, muito saboroso. Solta todo o sabor, né? Agora, eu vou pôr aqui também o beijo, porque tem um pouquinho, né? Porque é só muito saboroso. Ó, o beijo, tá bom? Olha, tem um pouquinho. Ó, agora eu vou colocar umas ervilhas fresquinhas, sabe? Que eu gosto de comprar ela congelada e eu dei uma escaldada nela. Viu? Ó. Veja bem, que delícia. Agora eu vou colocar o cheiro verde. Aqui no congelado também. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Delicioso. Nutritivo. Feijão branco com calabresa. Tá bom? Ó. Tem aqui as... Mate. Tem aqui... Vermelha. Tá bom? Aí esse aqui já vazou. Eu vou desligar. Deixa eu só pôr antes. Pimento para o prato. Que bonitinho para o prato, pra vocês verem. Vou desligar já. Tá bom? Aqui. Viu? Olha que prato lindo. Cheio de vida, né? Feijão não é vida para nós. Brasileiro ou não brasileiro, né? A gente gosta muito de feijão. Ele limita aquele feijão com carne moída. Só que aqui ele tem calabresa. Tá bom? Vem os docinhos. Então, o prato... Eu vou pôr aqui, né? Pegou. O prato. O prato pode ser sujo. Feijão, sujo. Eu vou pôr aqui, ó. Lentinha. Se vocês conhecem a pimenta, ela é muito gostosa. Ela não é erguida. Vou pôr três aqui. E aqui tá o prato de feijão branco. Quero que Deus abençoe vocês. Façam. É um prato a ser recomendado. Isso é muito bom. Tá bom? Geralmente colocam... Fazem dobradinha. Só que eu quis fazer com calabresa pra vocês. Viu? Calabresa. Dá um sabor... Eu coloquei o feijão branco. A calabresa. Coloquei bacon, tá? Ervilhas frescas. E é só. Eu acho que já tá bom. Os tomates. Ó. Eu erguei aqui pra vocês. Tá? Me abençoe. Ficam felizes com esse prato aqui. É um prato de feijão. Eu vivo com Deus. Um beijo. No coração de cada um. Se inscreva. Dá um joia pra mim. Tá bom? Me ajuda no canal. Que vai ser benção. E vocês compartilhem com seus amigos. Tá? Parênteses. Vizinho. Fala das minhas receitas. Não são receitas caríssimas. São receitas bem fraquinhas. Dá pra qualquer um comer. E comer muito bem. Não tem disso.